Já chega dando um like porque eu estou no... Onde eu estou? No StumbleGuys? Não, eu estou no Roblox. Só que eu estou no StumbleGuys, dentro do Roblox. Então já chega dando um like. E antes de começar, lembrar vocês que as camisetas Brancoala, a que eu estou vestindo azul e a que o Marcos está vestindo nesse vídeo, está disponível na nossa loja, loja.brancoala.com, com o link aqui na descrição. Eu estou usando a roupa azul, pulando, eu sou o cara pulando. Quem é você? Você é o Stumble? É. Se viste aqui um Stumble, se viste aqui um Stumble, escolhe um Stumble aqui. Ah não, eu quero ir de Brancoala mesmo. Ok, vamos. Vai começar. Deixa eu ver a esquerda e a direita. Nossa, já começa difícil assim. Ai, você é giro. Vira, isso aqui cai não? Não, não cai, então é tranquilo. Por aqui. Cadê você? Eu não estou reconhecendo você porque você é um boneco. Eu sei, eu sou o plano, só olhar a minha tela. Ah, esse aqui é o Marcos. Vou junto então, vamos. Tá. Let's go. Ei, feliz. Já? Não, mas tem mais. Checkpoint, checkpoint. Checkpoint. Checkpoint é muito importante. Checkpoint. Eita, esse aqui vai pulando já no automático. É como se fosse uma câmera elástica. What? Já. Ah, que legal ainda, deixa lento. Essa e olha, essa e olha. E por aqui, não, eu vou por aqui, ó. Yes. Nossa, eu ia cair, eu não vi o buraco. Já caiu. Ai, eu estou... Yes. Preso. Tem que ir pelo lado aqui, ó. Já. Eu tenho um truque. Consegui. Eu consegui um truque também estranho aqui, mas deu certo. Devagar, devagar, devagar. Boa. Mais um checkpoint. Tem alguém lá na frente já, hein? É, né? Já tem alguém lá na frente, hein? Isso aqui breca, não? Não. Não é nada. Esse também não. Então aqui é tranquilo. Já estou vendo a linha de chegada lá atrás, Marcos. Let's go. É você aqui? Tá deixando eu virando, ai. É você aqui do meu lado, esse azul? É, esse é o camiseta azul e boné azul e verde. Estou te vendo, estou te vendo. Você é grande, hein? É grande. Let's go. Por aqui, por aqui, por aqui. Me espera. Me espera. Olha você, Marcos. Agora já cai. Estou te vendo. É por aqui, será? É por aqui. Eu acho que não pode cair, hein, desses círculos. Finish. 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 Mas você acha que isso é o fim? Mas ele continua. Ele reinicia. Uh! 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 Aqui já misturou com o hobby. Já misturou com o hobby. Deixa eu ver se eu consigo ir por aqui. Ah, ele vem até aqui. Vamos calcular aqui. Já! Ah! Não! Tem que pular para frente, depois olhar e pular para trás. Para frente e para trás. Não dá tempo. Não dá tempo, infelizmente. Eu consegui! Não dá tempo, infelizmente. Eu consegui! Eu consegui! Deixa eu ver agora. Pera, para frente, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente. Deixa eu mostrar como é. Tem que pular um para frente e um para trás. Eu fiz o que eu fiz no único campo. Você tem duas chances, Marcos. Uma. Não, não é duas chances. É boa. Três, três chances. Vai. Duas. Quê? 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 Não, é sério. Última chance. Não, é última chance. Game over. Não, é sério. Eu consegui, assim. Deixa eu mostrar. Olha. Olha. Para frente, para trás. Para frente. Eu também estou indo. Para frente e para trás. O último. Eu estou pegando o ritmo. Eu estou pegando. Um para frente. Um para frente. Um para trás. Um para trás. Um para... Não, deixa eu ver. Um para frente e um para trás. Um para frente. Um para trás. Nossa, dez para trás. Dez para frente. Um pra o quê? Essa parte está legal. É a mais difícil. Um para frente e um para trás. Um para frente. Um para trás. O último é muito rápido. Ah, você também tá aí? Você falou que conseguiu? Não, não, olha. Olha, eu consegui, olha, olha. Eu consegui. Não, 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 não. Não, não, é porque eu tô brincando, ó. Eu não vou mais brincar, ó. Pra frente e pra trás. Chega de brincadeira, chega de brincadeira. Chega de brincadeira, chega de brincadeira. E passar a anima, gente! 10 likes, por favor. Essa vai a parte, essa vai a parte mais difícil. Agora é por aqui? Ah, isso aqui é isso. Depois do que eu passei agora de nervoso, isso daqui é nada. Conseguiu? Não. Nossa, isso é difícil, hein? Ó. Uau. Deixa eu ver. Ah, essa plataforma é fake. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Assim, 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 assim. Deixa eu ver, número 2. Não. Tem que ver na mapa. Ah, no mapa tem. Todas as amarelas. Tem as coordenadas, então é 4, deixa eu ver. 2, 2, 3. Já peguei. 2, 2, 3. 2, 2, 3. É por aqui. É aqui, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oh, yeah, baby. Conseguiu, Marcos? Sim. Yes. Oh, yeah, baby. É quase que um jogo de memória. Esquerda ou direita? Estou indo pela esquerda. Esquerda. Você virou o Marcos agora? Você virou, porque eu perdi. Tem que subir naquele tobogã agora, hein? Boom. Let's go, boy. Let's go, boy. Eu perdi. Dá pra correr apertando o Shift. Ah. Ó. Yes. Shift, baby. Nossa, esses pulos aqui. Shift, baby. Não, não tô com o nome. Nossa, o finish tá muito longe aqui. Let's go, boy. Checkpoint. Espero que não caia nada aqui, né? E aqui tem que ir pra onde? Pra baixo? Ah, né? É sério isso? É sério? Tem que ir pra baixo? Tem que ir pra baixo. Pra baixo. Ah, boa. Espero que seja isso mesmo. Você chegou aqui? Sim. Aham. Tem um copter ali ou é impressão minha? Ah. Ele tá escorregando. Ele escorrega. É gelo? Ele escorrega. É gelo, é gelo. É gelo, é gelo, é gelo. Cuidado com a bola de neve. Vira. Eita, pra onde eu vou agora? Pra onde eu vou? Que? Quase eu caio. Checkpoint. Lembra do checkpoint, por favor. Nossa, agora esquece. Esquece, esquece, esquece. Não, esquece. Cai. Cai. Eu passei de primeira, nem sei o que aconteceu agora. Nossa, eu tô muito longe, Marcos. Você não tá entendendo onde eu tô. Ó. Não. Eu tô muito longe. Não. Não. Eita, isso é por aqui? Não, acho que eu vou por aqui. Vai ficar mais fácil, hein. Ah, bem na hora que eu pulei. O espinho me pegou. Esplente. Ainda bem que eu peguei um checkpoint. Por aqui dá pra ir, será? Ah, por aqui também dá, ó. Aham. Aham. Uh, era espinho. Era um monte de lança. Eu não sabia. E agora. Espera, por favor. Eu tô muito longe, Marcos. Não, espera, por favor, por favor. Olha onde eu tô. Espera, por favor, pai. Por que eu sou o que eu espero? Porque eu tô muito profissional, Marcos. Ô, pai, por favor, espera. Eu vou esperar. Espera. Eu vou esperar saber aonde? O que é aonde? Quando eu chegar no finish line. É porque eu tô apertando shift. Você não tá, ó. Tá apertando? Eu tô apertando, mas quando você parar, você consegue. Olha. Olha, para. Aí vai. Uh. Viu? Muito legal. Muito legal. É pra cá ou pra lá? Ah, e agora? Acho que é aqui. É aqui mesmo. Ah, você já tá chegando. Você já tá perto. Eu me espero? De onde eu tô? Vou te esperar aqui, ó. Vou chegar só no... Uh. Mais um checkpoint eu paro, tá bom? Eita. 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 Agora, agora a gente vai se encontrar. Nesse checkpoint eu tô. Yes! Hello! Oi! Me siga. Uou! Uou! Por aqui. Se prepara que isso aqui é difícil, tá, Marco? Não, é muito fácil. Só se prepara. Ah, esse aqui fica parado. É disso que eu tô falando. Tem que pegar o que não tem flecha, ó. Esse de flecha é o difícil. Esse de flecha é o difícil, Marco. Uh. Esse é o melhor. Let's go! Socorro! Socorro! Agora! Ah! Por que o meu não tá subindo? Ué, porque você não tá andando. Eu tô. Você não tava. Eu tô. Eu tô. Pai, vai pra trás. Você já passou. Tá? Ah, eu tô pra trás. Eu ia voltar tudo. Agora. Ó, fica olhando, fica olhando. Ó. Ah. É. Ih, eu tenho um pouquinho. Deixa eu ver. Pronto. Será que falta muito pra chegar no final? Falta muito. Falta muito ou não? Sim. Ai, eu olhei pra vocês e caí. Muito bem. É pra cá ou pra lá? Não é pra cá. De novo? Boa. Você voltou tudo também? Não. Não. É um buraco aqui, ó. Isso que eu tô falando, Marco. Toda vez que vai dividir, ó. Ó. É um buraco pra você cair. Ah, mas eu já passei ali. Let's go. Ah. Caiu. E agora? Eu não sei. Ah, por aqui, por aqui, por aqui, ó. Achei. Achei um atalho. Eu achei um atalho. Gostei desse atalho. Yes. Dá pra você parar aí? Para aí, por favor. Eu preciso de um checkpoint, né, Marco? Eu tô muito longe. Eu preciso de um checkpoint. Eu tô muito longe. Deixa eu ver se isso aqui é um checkpoint. E eu falo. Aham. Achei um checkpoint. Você tá onde? Ah, não. Você tá muito longe. Fui. Não. Eu prometo que eu não chego no final sem você, tá bom? Uou. Isso daqui vai balançar? Não. Eu espero que não. Não, não balançou. Tá chegando? Ah, esse checkpoint tá perto. Não tá. Você já tá perto, ó. Não tá. Tá. Tá longe. Muito perto. Pai, fica aí parado. Fica parado. Tá perto, ó. Ó, tô aqui, ó. Eu aqui, ó. Eu sei. Vamos. Let's go. Muito fácil. Let's go. É muito fácil. É muito, ó. Muito, muito fácil esse carro. Então, olha. Olha, olha a minha tela. Olha como rápido. É quase fácil, Marcos. Não é quase fácil. É muito fácil. Quase muito fácil. Não é muito fácil. Uh. Pra que isso? Eu voei um quilômetro pra cima. Põe. Ah, pra que isso? Pra que isso? Uh. Eu tô no final. Chegou? Sim. Tô no final. Boa. Tu tá perto. E o time Brancola ficou pra trás? Não sei. Não, eles ainda estão no jogo. Mas eles estão atrás, né? Ups. Tô te vendo, Marcos. Não foi eu. Obrigado. Tô te vendo, Marcos. Uhul. Ah. Uhul. Bye, bye. Nossa, aqui é muito difícil. Pera, por aqui. É só esquivar. Esquiva pra cá. Vira pra lá. Chegamos em cima. Yes. Oh, tem mais. Eu achei que era o final, mas ainda tem mais. Pera. Pelo cantinho. Por aqui. Por ali. Toma cuidado. Uhul. Tá me vendo, né, Marcos? Tá me vendo? Tá me vendo, Marcos? Olha onde eu cheguei, Marcos. Ai, olha onde que eu cheguei. Tira uma foto. Tira uma foto. Uhul. Let's go, campeões do mundo. Agora, agora, olha eu, olha eu. Chegamos no final. Agora, olha eu. A balinha que faz. Oh. Dança da comemoração. Já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal Brancola Games. E eu quero saber se você quer que a gente jogue Stumbleguys de verdade. Não o dentro do Roblox. O Stumbleguys original. Vocês querem? Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo. É muito legal, né, Marcos? É, né? Eu gostei. E também lembrar vocês que na loja Brancola estão disponíveis as nossas camisetas. A azul que eu estou vestindo e a amarela que o Marcos está vestindo. Além do Livrão Brancola, que é esse aqui. E da meia Brancola, que é essa daqui. Tem a meia amarela e azul agora, hein? Além de outros produtos que estão por vir, que é surpresa. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. E aí Legenda Adriana Zanotto